Ontem, pessoas ficaram assustadas com o que observaram na Avenida Europa. Avenida Europa ali quase no entroncamento da Inglaterra. Sabe quando você passa a prefeitura, não tem aquela rotatória, um posto de gasolina lá de cá? Estão fazendo uma farmácia na esquina e logo na sequência foi onde aconteceu. Uma senhora surtou. Pelo menos esse foi o termo médico utilizado para o atendimento desta senhora. Ela exalava um hálito etílico, exalava um cheiro de bebida alcoólica. Mas cara do céu, os que estavam lá, eu confesso a você, não presenciei, não vi. O Matheus desceu para fazer as imagens e eu fui procurar um local para estacionar, né? Dei a volta no quarteirão, tive que estacionar lá no posto depois. Então a hora que eu cheguei lá, já tinha se acalmado a situação, a mulher já estava sendo medicada. Mas a senhora, que ajudou inclusive a segurar essa mulher lá, acredita que a coisa não foi só a partir de droga não, amigo. Que alguma coisa espiritual aconteceu lá, viu? Crede em cruz a Maria. Diz que foi feio, foi feio o negócio lá, viu, irmão? Uma mulher deu muito trabalho, não só para a polícia, para os bombeiros do SEAT, para o médico do SAMU que esteve aqui na Avenida Europa, mas houve uma confusão sem tamanho aqui no local, né? Sim, ela estava a princípio conversando com uma moça num carro e quando ela saiu, ficou só, ela começou a jogar as coisas dela no chão e começou a se debater, batendo a cabeça dela no chão com muita força. Aí a princípio a gente achou que ela estivesse tendo uma convulsão, mas logo a gente, a gente que é cristã já acha e já vê e entende que é algo espiritual também, né? Não tem como não associar. E mesmo ela estando com cheiro de álcool e também podia ter feito uso de alguma droga, assim, só quem... Só esse material não daria a ela se a fosse... Não, não daria. Cinco homens juntaram e não conseguiram segurar? É, a gente já ligou para o SAMU para ver se venha, só que o SAMU não podia vir em seguida, né? E passou um carro da polícia, nós pedimos ajuda e então eles vieram nos ajudar. E foi muita força, depois chegou mais uma outra viatura com mais dois homens e nós ficamos o tempo todo tentando imobilizá-la, mas ela se agredia, né? Era uma coisa... você vê assim que era... Era muito ruim, era... não tem outra palavra, era diabólico, né? Tentando acabar com ela mesmo, né? O negócio dela era bater a cabeça. Socava a cabeça no chão, se rasgava, se mordia, queria morder a gente também. E daí eu fiquei segurando na região das pernas, né? Para os rapazes não ficarem ali, né? Ela estava de short, mas foi uma situação muito triste, né? E mesmo que seja assim, tenha uso de droga envolvido, tudo, que a gente ficou orando por ela um bom tempo, ela deu uma acalmada no final, mas a cidade, né? O prefeito, alguém, a parte de saúde vai ter que começar a ver esse setor, porque está tendo muitas pessoas começando a usar drogas, estão na rua, e vai ter muito problema, isso só tende a aumentar. E a gente vai ter que ver políticas públicas a respeito dessa área, nessa cidade. No caso dessa mulher aqui, você acha que realmente foi algo espiritual? Até o policial falou que parecia que foi o demônio que encarnou o que ela. Foi um combo, foi um combo. Não tem, né? Droga com... São portais, né? São brechas que se abrem, né? A gente, bom, pelo menos a gente entende, eu tenho esse entendimento, que são brechas que a pessoa vai dando na vida, e o inimigo realmente vai agindo. E foi mesmo algo muito, muito forte e espiritual, sim. Se vocês não interferem aqui, algo de pior poderia ter feito contra ela mesma. É, o ônibus teve que frear para não atropelar ela, porque ela foi levada para o meio da rua, né? E ela estava andando na rua, engatinhando. É, coisas que... Coisas de... Ela falava alguma coisa? Não, só rosnava, né? A única hora que ela parou para falar alguma coisa foi quando o rapaz botou a mão na cabeça dela para repreender o mal, expulsar o mal que estava nela, e fixou os olhos no rapaz e começou a falar com ele também, mas você via que não era ela falando com ele. Então, assim, é triste, uma situação triste, né? E aí